Piero Supermercado é uma empresa do ramo do varejo de alimentos, já tem 26 anos de mercado. Nós somos a empresa com a maior capilaridade no estado do Ceará, estando presente em seis municípios do estado. Nós trabalhamos hoje sobre três pilares, acreditar, conhecer e parcerizar. Foi baseado nesse último pilar que nós entendemos a GS1 como um parceiro que pudesse nos ajudar a melhorar os nossos processos internos. A partir da exposição de várias oportunidades de melhoria que a GS1 nos fez, nós entendemos que deveríamos fazer um projeto. Um projeto baseado na tecnologia do padrão GS1 Data Bar, que nos permite colocar a data de validade dos códigos de barra dos nossos itens processados dentro de loja. Nós já conseguimos, no momento da venda, impedir e alertar o operador de vendas a respeito de produtos vencidos. Isso faz com que o nosso cliente tenha segurança na hora da compra e nos ajuda na gestão dos nossos processos internos da data de validade desses itens. Esse projeto tem como meta atingir 175 toneladas de produtos processados por mês. Nós entendemos que a parceria com a GS1 não acaba por aqui. Nós temos outras oportunidades de melhoria que gostaríamos de evoluir. Estamos muito felizes com esse prêmio que recebemos, porque ele mostra o quanto nós somos comprometidos com os nossos clientes e com a nossa vizinhança. Afinal, nós somos o bom vizinho. Nós agradecemos a GS1 por estar conosco nesse projeto e temos certeza que temos muitas outras oportunidades para trabalhar no futuro. Obrigado.